Foi uma grande ideia, fazer uma despedida de solteiro para o meu paizinho aqui. Para o seu paizinho. Para que ele ia chamar de paizinho. Eu teria o preço da minha casa, mas como eu tenho cristais muito finos, eles poderiam... Não grita, não grita, pelo amor de Deus. É, isso é uma mulher. Eu quero agradecer pela despedida de solteira que estão me proporcionando. É, viva! Que bacana, eu gosto muito, eu gosto da água. Que bom! Até o pepino veio, olha que eu disse que era só para mulheres. Isso é verdade, mas o pepino tinha que estar na festa. Viva! 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 Surpresas! Ei, 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 ei! Silêncio, silêncio, calma! Vamos lá, seu Napoleão! Corta o bolo! Acho que eu nunca vou cortar o bolo! Olha que gato! Gostou, seu Napoleão? Tá tendo um taquicardia! Não vai desmaiar, hein? Balança, Napoleão! Escuta! Que bem o que esses bobos estão fazendo! Um verdadeiro escuro! Divertido! Com certeza! Relaxa! Mas aqui também é mais divertido! E olha, a gente vai ter muitos jogos bem legais! Vocês já verão que também vamos nos divertir muito? Temos que conversar com uma foto e depois com uma festa! Uma foto! Uma foto! Vai! Olha! Não! 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 Olha só! Que coisa linda! Olha! Que coisa boa! Dança! 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 Atenção! Atenção! Vou rodar a garrafa! Manda a garrafa! Estão todas preparadas para o jogo? Sim! Você está aqui no milagre também, né? Não vai! Preparados? Um, dois, três, girei a garrafa! Ei! 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 Você tem uma garrafa que parou em você? Dança! 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 Dança com ela! Vai de manhã! Vai! 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 Tira! 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 Não, 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 não! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E aí Eu sou a casa Onde te encontraste a ele Não me compare Mas que a terra de um pincel por ti E perdona Que eu não me pareço a ele Já não posso seguir resistindo essa estranha sensação Que me hiela a pele como invierno fora da estação Tu mirada em minha Ignorando-se em uma leitinha Tudo perde sentido E é melhor o vazio Que o olvido Eu prefiro deixarte partir Que ser teu prisionero E não vayas por aí Dijendo ser a dona de meus sentimentos Não, não vayas presumindo Que me has roubado o coração E não me queda nada mais Não, não vayas presumindo Que me has roubado o coração Não, não vayas presumindo